Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e vai se preparando aí porque Venom The Last Dance estreia essa semana e acabaram de liberar o embargo para as primeiras impressões de quem estava na Premiere de Venom The Last Dance e a gente vai trazer aqui as primeiras impressões agora. Será que é bom? Será que é mais um fiasco da Sony? A gente vai ver agora. Eu trouxe aqui as primeiras realmente, tá? Que surgiram, vai sair mais, porque está tendo em mais de um lugar, mas os que já assistiram já estão falando e depois outros vão falar de madrugada, mas eu achei que seria interessante trazer agora, né? Que o pessoal está acordado, então já vai assistir antes de sair os da madrugada realmente, né? Que aí todo mundo já foi, mas vamos lá, vamos ver o que realmente nos reserva a partir de agora. O primeiro é Ian Sandwell. Olha só que louco. Incluindo karaokê de carro e resgate de cães. Você pode até se pegar ficando emocionado, olha. Isso é uma grande revelação aí que alguma coisa vai acontecer e vai deixar geral emocionado aí com Venom, com Eddie Brock. Se vai ter uma separação, se tem alguma coisa a ver com Null. Vamos ver aqui. Outra aqui foi Josh Wilding. Ele disse aqui, eu vi Venom The Last Dance e é o filme mais cinematográfico e monumental do Venom até agora. Dizendo que é o melhor dos três, mais um. A dinâmica de Eddie Brock e Venom está mais forte neste e as apostas são muito maiores. Eu me diverti muito com este e o ato final é louco. Interessante. Ele seguiu falando aqui, ó. É perfeito? Não. Longe disso. No entanto, está a passos largos à frente de Venom 1 e tem um enredo muito mais substancial que Venom Tempo de Carne e Piscina. Muito interessante. Parece ser um filme bem melhor que os dois anteriores. Os rumores de Homem-Aranha 4 foram exagerados na minha opinião. Hummm. E aí? Mas Venom The Last Dance me deixou querendo mais desses dois. E Null, principalmente. Olha. Será que não tem ligação com Homem-Aranha 4, mas só com Null? Vamos ver. Isso é outra grande revelação. O pessoal está entregando bastante, hein? Agora o Eiton. Venom The Last Dance review. Um grande final épico e emocional. Tom Hardy dá tudo. E a Sony nunca esteve melhor. Olha aí a Sony. Ação impressionante. Satisfaz com todas as 19 polegadas. Não é apenas mais um filme do Venom. É um dos melhores filmes da história em quadrinhos de todos os tempos. Opa, opa. Pera aí. Um final adequado que preparo que venha a seguir. Meu Deus, esse cara... Esse está se superando aí. Diversão cinematográfica com um escopo inacreditável. Um banquete para os fãs e uma verdadeira carta de amor que honra a franquia. Ele oferece ótimo humor, ação ousada e história envolvente. Surpresas da Marvel e da Sony em abundância. Imperdível nos cinemas na noite de estreia. Tá, beleza. Eu achei estranho isso. Eu vou até dar uma revisada aqui, porque... É um perfil de Nova York, não é um perfil de zoeira. Ó, deixa eu dar uma conferida aqui. Os caras trazem notícias. Não estão zoando. Não estão zoando. Um dos melhores filmes super-hóis de todos os tempos. Caramba. Não, não. Aí eu acho que exagerou. Aí eu acho que exagerou. Mas enfim, né? Simon Thompson. Venom The Last Dance vê Tom Hardy ir para o Halloween para um final divertido, condizente com a franquia. Com pilhas de cenários que variam de excêntricos a loucos. Isso não se segura com a ação venomenal. Olha só que louco. Aceite como ele é. Pegue um pouco de pipoca e siga o fluxo deste filme de Estrada Furiosa. Caramba. Bacana. Vamos ver ele falou mais alguma coisa aqui. Algumas coisas aqui e ali que não funcionaram muito bem para mim. Mas há muito para manter o público envolvido. Incluindo algumas homenagens legais e mais coração do que eu esperava. Fazendo sua estreia como diretora do longa-metragem Kelly Marshall. Fez um trabalho sólido de girar muitos pratos aqui. Só elogios a Venom 3 até agora. Bacana. Vamos ver. Mais um aqui. Último. Venom The Last Dance. Foi tudo o que eu queria que fosse e ainda me deixou querendo mais. Especialmente Null. Olha só que bacana. Essas foram as primeiras reações. Todas tirando uma. Pé no chão ali. Bem pé no chão. Dizendo que o filme é divertido. Que não é assim. Nossa. Um filmaço. Meu Deus do céu. Mas é um filme que diverte. Que é o melhor dos três da franquia. Teve uma coisa preocupante. Que tem menos ligação com Homem-Aranha 4. Do que os rumores diziam. E isso é preocupante. Mas o Null tá ali. E teve um ali. Que falou que é um dos melhores filmes de quadrinhos todos os tempos. Isso não é possível né. Não é possível. Mas enfim. Mas diz aí. Tá empolgado pra ver Venom The Last Dance? Quer ver alguma coisa de Homem-Aranha em Venom The Last Dance? Coloca aqui. Hashtag Homem-Aranha em Venom 3. E não se esquece de se inscrever no canal. De ativar o sininho. De deixar aquele like. Pra não perder nada. Nenhum detalhe. Do nosso cabeça de teia. E de Venom The Last Dance. Cobertura completa. A partir de agora. Eu vou tá ligado. Vai vazar absolutamente tudo. Todos os spoilers. Cena pós-crédito. E você vai saber tudo aqui. Em primeira mão. No canal mais rápido da galáxia. Então se inscreve. Pra não perder nenhum detalhe. Eu vou deixar aqui na tela. Uma playlist completa. E mais um vídeo. Falando tudo sobre o nosso cabeça de teia. E Venom The Last Dance. Até mais.